Esse vídeo é um bom exemplo de como às vezes é complicado traduzir o Minuto da Terra. Em português, a gente chama essas pequenas criaturas rastejantes, como a Joaninha, de inseto. Mas, em inglês, a palavra inseto pode ser bug ou insect. Só que nem sempre um bug é um insect no sentido científico da coisa. Eu sei, parece confuso, mas eu prometo que vou explicar. Olá, eu sou o Léo, e esse é o Minuto da Terra. Esses bichinhos que a gente encontra por aí fazem parte de alguns grupos diferentes. Geralmente, a gente trata tudo como inseto, aquela criatura com 6 pernas, um exoesqueleto e pelo menos um par de asas. Mas para um entomologista, alguém que estuda insetos, eles são, na verdade, um subgrupo de insetos, mais ou menos 8% da ordem hemíptera. Você consegue diferenciar essas cerca de 80 mil espécies de outros insetos pelo seu bico em forma de canudo, que eles usam para perfurar sua comida, injetar fluidos para dissolvê-la em um líquido nutritivo e então absorver essa saborosa refeição. Você talvez conheça algumas dessas espécies, como o percevejo de cama, o percevejo fedorento ou o aterrorizante percevejo assassino. E, daqui pra frente, só fica mais confuso. Só porque uma espécie parece muito um inseto, não significa que ela seja um verdadeiro inseto no sentido científico. A joaninha, por exemplo, é de um subgrupo totalmente diferente de insetos, os besouros, e o tatuzinho de jardim nem inseto é, ele é um isópode, ou seja, tá mais próximo dos caranguejos do que dos insetos. Então, qual é a origem de toda essa confusão? Bom, essa é a hora de uma etimologia entomológica. Lá pelos anos 1400, a palavra bug apareceu na língua inglesa, provavelmente vinda da palavra galesa bug. Era um termo usado para coisas misteriosas e assustadoras, como fantasmas. Essa aparição posterior em Hamlet é um bom exemplo desse uso, e essa palavra também serve de origem para o termo bicho-papão. Mas a primeira vez que essa palavra apareceu por escrito para escrever um inseto foi em 1594, quando um livro de medicina falava sobre uma criatura preta rastejando pra fora de uma ferida, o que é uma coisa meio nojenta e bem assustadora. No início de 1600, um determinado tipo de inseto era considerado especialmente assustador, os que agora chamamos de percevejos, e as pessoas usavam regularmente a mesma palavra para se referir a esses incômodos noturnos. Então, em 1700, quando Carl Linus estava classificando insetos em grupos como moscas, besouros e formigas, ele jogou esses percevejos e qualquer coisa parecida com bocas sugadoras em formato de canudo no mesmo grupo. Mas embora Linus e outros cientistas que vieram depois tenham mantido o significado da palavra nos círculos científicos a uma ordem específica de insetos, basicamente todo o resto continua expandindo o significado original e aplicando a palavra bug para várias outras coisas, como problemas no computador, doenças e, é claro, uma grande variedade de criaturas rastejantes assustadoras. É por isso que eu fico mesmo assim de chamar algo como uma joaninha de inseto. E, na verdade, ao falar com pessoas comuns sobre praticamente qualquer inseto, até mesmo os entomologistas às vezes usam a contragosto essa palavra, afinal, o importante é se comunicar com clareza, mesmo que dê um bug na cabeça. Esse foi o Minuto da Terra! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo que a gente tá sempre de olho. Não esqueça de se inscrever no canal que o 1 milhão tá quase chegando! Um abraço e até semana que vem!